Eu adoro esse cheiro, eu amo esse lugar. Já tá começando, começando a florir. Sabe qual que é a coisa que eu mais gosto quando começa a primavera? É que começa a esquentar um pouquinho, né? Por exemplo, hoje eu estou com uma blusa fininha e o mais gostoso de tudo é que você consegue sentir o cheiro da maresia, o cheiro do interior, da natureza, da água. Delícia! Isso aqui é sinal de primavera, ó. Estamos chegando aqui no jardim do Damon e da Daniel, que é aquele casal de irlandeses que nós moramos no primeiro ano juntos aqui em Galway. Olha o jardim deles. Nossa Senhora! Precisa de reparos. Supostamente era para ser uma horta, né? Coincidentemente estamos... Hoje é um dia que eu preciso muito me encontrar com o Damon para dar uma força para eles lá na casa nova. Lembra que eu falei que esses amigos tinham comprado uma casa aqui na Irlanda e eles que precisavam de uma ajuda para fazer uma reforma? Nada mais justo, né? É nesse prédio aí. É aqui nosso escritório. Aqui. Só que nós não vamos lá agora. Vamos daqui a pouco. Primeiro nós vamos fazer as coisas que devemos fazer. Vamos atrás das coisas que nós devemos trazer para o escritório. Bom, tem só um probleminha aqui no verão. No verão, não é nem verão ainda, né? Está para esquentar ainda, mas a cidade já começa a ficar lotada. Aqui na Shop Street mesmo você não consegue nem andar direito. Inclusive, rola uma disputa entre os buskers, para quem são os artistas de ruas, né? Disputa de lugares para poder tocar. Vamos comer alguma coisa, né? Adivinha que tem para o almoço hoje? Acabei de receber uma mensagem do Damon se eu estou indo lá ajudar ele. E na cultura irlandesa, se você combina alguma coisa, você tem que fazer. E já são duas horas. Então eu vou lá ajudar ele primeiro. Vou ficar lá por umas três horas ajudando com a reforma. E depois eu vou fazer o resto das coisas. E aí, pessoal. E aí, cara. E aí, como você está? É o David? Ele está lá. Ele está lá. E aí, cara. E aí, cara. Ele está lá. E aí, cara. Ele está lá. E aí, cara? Como você está, cara? E aí, cara? E aí, cara. E aí, cara? E aí, cara. O que hora você vai começar? Eu não sei, eu vou texar e ver com o weather. Eu vou deixar você saber no Friday. Vou mandar um mensagem. Obrigado. Tchau, galera. Tchau, tchau. Obrigada, obrigada. Não tem problema. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou tentar convidar ela de vir no Saturday. Mas nós estamos muito ocupados. Eu deixei o meu trabalho aqui. Nós entendemos de todas as pessoas. Nós entendemos. Tchau, tchau. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, por hoje é só. Foram três horinhas. Agora vem uma curiosidade. Os irlandeses trabalham muito pesado. E tipo, eles trabalham sério. Lógico, eu não estou ganhando nada. Nem estou cobrando nada. É um favor que eu estou fazendo. Mas olha que engraçado. Mesmo sendo favor, eles tinham vários amigos trabalhando, né? Eles não param. Tipo assim, quando começa, eles não param nem para trocar ideia. Assim, é pauleira, pauleira, pauleira. Tipo, para aproveitar. Porque eu dei montar de férias. Ele só tem mais uma semana de férias. Antes que vocês me perguntem quanto custa uma casa aqui na Irlanda. É muito caro. Caro mesmo. Tipo assim, uma casinha furreca uns 150 mil euros. Bem furreca. Uma mais ou menos uns 200. Uma casa boa uns 300 pontos. Bom, agora... Agora nós estamos procurando um monitor para poder trabalhar com os vídeos no escritório novo. e essa loja é gigante. Gigante, gigante. Tem umas coisas muito legais aqui. Só tem um probleminha nessas lojas. Isso é uma coisa que eu digo sempre. Por mais que tenha bastante variedade, por mais que seja barato, nessa loja que eu fui, chamada Currys, tem essa que tem uma outra parceira também, chamada PC World. Nunca vai ser mais barato do que comprar pela internet. Vou mostrar para vocês agora onde nós iremos nos encontrar quase todos os dias. E aí... É, tem só um detalhe, né? Eu ainda não tenho meu cartão. Isso tá com a... Então... Tô aqui na porta. Eu já tô aqui em cima já. Tô esperando você abrir a porta. E aí... Uhhh, claro! Tô, tá aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui... Então, isso aqui na verdade não é bem assim um escritório. Aqui é um, a gente chama de co-working, que é uma central, um salão cheio de mesas, você pode alugar essas mesas, então você tem o seu setor especificamente. E então você compartilha o espaço com pessoas de várias áreas, de TI, designers, engenheiros, enfim, jornalistas, pessoas que procuram espaço para trabalhar ao invés de ser em casa. Então assim, a gente paga um valor mensal e você pode usar tudo. É um espaço muito bonito, cheio de mesa, todo colorido, bem animado. Nós temos também cafezinho, incluído frutas, água, leite. A gente pode usar geladeira, cozinha ou micro-ondas. Quando tiver um Enjoy Meeting, em vez de ser lá na acomodação da Enjoy, agora vai ser aqui. Então, por exemplo, tem salão de jogos, tem ali um chill out, a gente pode rolar um somzinho. Então, para a gente conhecer os alunos sempre que chegam. E também tem uma sala de reunião, onde vai ser agora, a partir de agora, vai ser o workshop, né? Que a gente faz sobre trabalho no exterior, que é um curso bem longo, bem extenso. Então tem tudo lá, tem data show. Acho que vai ser bem bacana, assim. Foi um grande achado esse lugar. Cheers! Eu sei que vocês vão perguntar, já fizeram essa pergunta para a gente antes, mas a Enjoy não tem interesse em abrir um ponto físico no Brasil, tá? O nosso foco, os nossos esforços estão sendo focados em ter um atendimento personalizado na cidade onde vocês vão estudar, tá? O objetivo é facilitar a vida do aluno quando chega. Porque a gente acredita que o mais importante de tudo é o aluno ter essa segurança, né? Porque realmente, a gente já passou por isso e eu acredito que a parte mais difícil, assim, né? É quando você chega. Tem aquele choque, né? Nossa, não acredito, eu tô aqui, eu cheguei, finalmente, não acredito. Mas e agora? O que eu faço, né? E a gente vê que as escolas, às vezes, não tem uma equipe que possa ajudar os alunos. Então, nós conseguimos ter um destaque, né? Nesse cenário de intercâmbio justamente por causa desse atendimento localizado. Onde o aluno chega, ele não sabe onde fica nada, não sabe, não entende o que as pessoas falam. Enfim, tem que fazer várias coisas, várias coisas burocráticas, Precisa do inglês e é sempre muito importante ter alguém de confiança do lado. Então, acredito que esse seria o principal objetivo da Enjoy. Focar nesse atendimento pessoal, né? A gente negocia com as pessoas, a gente conversa por Skype. O procedimento de suporte já começa enquanto os estudantes ainda estão no Brasil por Skype, por telefone. A gente acredita que futuramente boa parte do comércio vai estar trabalhando online. Até grandes lojas já estão fechando a porta. Assim, Marisa, acho que aquelas lojas de roupas, se eu não me engano, acho que vai trabalhar ou está trabalhando online. Enfim, então é isso, assim. E assim, as pessoas podem não confiar, né? Não, eu prefiro ser aquela coisa assim, olho no olho, pessoalmente, realmente. E é isso, né? E existem aí agências realmente que possuem pontos físicos no Brasil onde você pode ir lá e conversar no mano a mano com a pessoa, né? Ela vai lá e oferece rios e horrores, fala um monte de coisa da cidade onde o pessoal vai morar. Nada condiz com a realidade do que acontece aqui. Quando o aluno chega aqui, ele acha que ele ia ter um suporte e aí o suporte é por e-mail. E aí, como é que faz? E algumas agências agora foram obrigadas a começar a dar esse suporte aqui na Irlanda justamente porque para seguir esse novo modelo, esse novo conceito de intercâmbio com o suporte ao aluno no local de onde eles vão estudar, não é? Só que muitas vezes o aluno chega aqui e esse suporte fica um pouco a desejar. Pelo menos é o que a gente tem ouvido por aí. A Enjoy é uma empresa idônea. Trabalhamos sério, trabalhamos muito pesado e acho que a parte mais difícil, né? Veja bem, porque fazer esse suporte não é nada fácil. É muito difícil. Exige muito tempo do representante para ir com alunos nos lugares, para visitar as casas, para negociar com os landlords, para ajudar com documentação. Então, não é fácil, é muito difícil. Então, não é qualquer agência que consegue, profissionais consigam suprir todas essas necessidades, não é? Então, estamos agora dominando aqui todas as cidades e futuramente a gente vai estar abrindo aí o leque e explorando mais o planeta Terra, colocando representantes em outros países e não no Brasil, porque eu acho que o mais importante realmente é ser recebido na cidade onde você vai morar e onde você vai estudar, ok? Ok?